Vocês sabem a paixão que eu tenho em relação a Pepe Guardiola, né? Guardiola pra mim é uma referência, um gênio, o maior treinador da história desse esporte, o treinador que gerou a última revolução nesse esporte. E eu fiquei muito feliz com o título do Manchester City porque eu achava que o Pepe merecia. Tudo que ele já tinha produzido com o Manchester City era muito grande, era muito legal de se ver e ele acabou sendo campeão da Liga dos Campeões no último final de semana contra a Inter de Milão, título que nem teve aquela atuação no Manchester City. Mas o futebol é desses, né? Quando não tem a grande atuação é que o título vem. E depois de ser campeão, depois de tirar um peso de temporadas e mais temporadas nas costas, uma cobrança muito grande, até por tudo que o Manchester City investe, Pepe Guardiola começou a coletiva falando do CEO do clube, falando do head coach do clube, falando sobre as pessoas que desenvolvem e permitem ele desenvolver a cultura de futebol do Manchester City. É uma cultura de futebol que a gente sabe que tem uma base completamente croifista, que passou muito pelo Barcelona, tanto que vários membros da diretoria do Manchester City também tem passagem pelo Barcelona. Então, assim, o Manchester City escolheu uma maneira de jogar, acreditou na maneira de jogar e hoje está colhendo os frutos. Paulo Turra e Luiz Felipe Escolarem, querendo ou não, fazem parte de uma estrutura. Uma estrutura que tem uma maneira definida de jogar, ou zero querendo comparar, em relação ao Manchester City. Mas eu acho que o trabalho do Paulo Turra e do Filipão, ele desagrada tanto, dentro dessa estrutura, que a gente começa a ter um debate muito legal. Um debate importante e acho que, mesmo após a saída desses personagens do Atlético, porque se as coisas continuarem da maneira que estão, é natural que eles saiam, esse debate, ele vai permanecer. Porque é um debate forte e porque é um debate necessário. E a gente vai começar a ter esse debate junto aqui agora. Mas antes eu vou pedir pra você deixar o like. Eu sei que você vai entrar nesse vídeo, você vai entrar aqui trabalhando, fonezinho e tal, mas pô, caraca, mudava ali, dá o like, cara. O que custa dar o like? Pô, se inscreve aí no canal, velho. Você sabe quantas pessoas viram meus conteúdos no mês passado? 104 mil. 104 mil pessoas. Eu tenho 21 mil inscritos, velho. Pô, se eu tivesse 50 mil inscritos, que é metade, pô, eu seria uma pessoa muito mais feliz. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E, óbvio, aqui embaixo estão passando os planos de membro e estão passando o nosso código na KTO. A KTO é a melhor casa de apostas do Brasil. Patrocina esse canal. E lembrando que o nosso código te dá 20% de bônus no primeiro depósito. Fala sobre cultura de jogo. O Atlético mudou radicalmente a sua cultura de jogo. Isso precisa ficar muito claro também. Acho muito importante a gente bater nessa tecla. Filipão, Paulo Turra, eles chegaram depois, principalmente da saída daquele cara ali atrás, que desde 2016 foi responsável por implementar uma iniciativa que é nova no futebol brasileiro. Os clubes do futebol brasileiro, eles não estão acostumados a fazer o que o Atlético faz, o que o Manchester City faz, o que vários clubes no mundo, os mais poderosos, eles fazem. Que é pensar, eu quero jogar dessa maneira. Eu quero desenvolver o meu jogo a partir dessas ideias. E foi tentando desenvolver o jogo a partir dessas ideias que surgiu algo que não existe mais. mas surgiu algo muito importante que foi chamado de jogo cap. O jogo cap ficou no passado, mas o jogo cap foi uma tentativa de criar um padrão para, independente do treinador, independente dos jogadores, o Atlético seguir jogando de uma maneira que o clube acreditava. Isso que me faz questionar muito, saber a diferença do escolarismo e do jogo cap. Os personagens, tudo bem, mudaram, é natural. Mas não é natural mudar da água para o vinho. Porque as bases do jogo cap, e eu tenho certeza que o Atlético acreditava muito no jogo cap, são absolutamente nada a ver com as bases do escolarismo. E o torcedor, ele curtia o jogo cap. E eu acho que o torcedor, ele tem um papel muito importante nesse cenário como um todo, não de definir como o clube vai jogar. Até porque o torcedor, ele não fez curso da CBF, o torcedor não se preparou para isso. O torcedor, ele vai dar os seus pitacos, vai fazer as suas cobranças, mas o torcedor é torcedor, e o profissional do clube é profissional do clube. Essa distância, ela precisa acontecer. Mas eu acho que o torcedor, ele tem um sinal ali de aprovação muito importante. Porque a gente está falando da cultura Atlético Paranaense. E mesmo eu entendendo que na história, o Atlético, ele pode ter, ao longo de todos os 98 anos de clube, quase 99, enfim, já se passou de 99, né? Quase 100 anos de clube. Times que jogaram mais um futebol feio do que um futebol bonito. Só que vai muito além disso. É saber como a gente vai querer ficar com a bola, é saber como a gente vai querer se comportar, é saber como a gente vai querer propor o jogo, ou reagir ao jogo. Isso tudo faz parte dessa cultura de jogo. Isso tudo faz parte a algo que deveria ser mais alinhado entre a opinião de Luiz Chilip Scolari, a opinião de Paulo Turro, e o que a comunidade Atlético Paranaense, ela acredita. Eu acho que é muito injusto o Petralha chegar a definir. O Filipão vai definir a maneira do Atlético jogar. E a gente ter que engolir a seco uma maneira completamente diferente do que a gente gostaria. E diferente do que a gente acha melhor pro Atlético. E eu vou contar um negócio pra vocês. O Paulo Turra vai passar, o Filipão vai passar, o Atlético vai ficar, a sua torcida vai ficar. A torcida do Atlético quer o bem do clube. E a torcida do Atlético não quer ver o time se acovardando. A torcida do Atlético quer ver o time tendo os pilares que com certeza fizeram o Atlético chegar até aqui. Coragem, ambição, rebeldia. O Atlético hoje, ele não é um clube rebelde porque parece que ele aceita muito facilmente as coisas. Parece que ele aceita cenários que ele sempre lutou contra. Ah, mas é o Flamengo, mas é o Atlético Mineiro, mas é o Palmeiras. E daí? Cadê o clube que sempre foi o anti-herói do futebol brasileiro? Eu acho que, de alguma maneira, a gente precisa repensar e repensar seriamente a forma do Atlético jogar. Mas eu acho que, de alguma maneira, a gente precisa recuperar um pouco desse espírito de bater de frente e tudo mais. E, óbvio, é importante você chegar numa final de Libertadores. Eu acho que faz parte do processo que é bater de frente com o ex, bater de frente contra as emissoras, contra as instituições. Mas não é só o resultado que importa. A maneira como o time joga importa demais. E ver o Atlético optando jogar de uma forma e sabendo que, por exemplo, os jogadores não concordam, a torcida não concorda, os jogadores não estão dentro da característica que aquele jogo pede, me deixa muito revoltado e me faz pensar. O jogo do Atlético, será que ele é pensado? Será que ele é refletido? Ou o Filipão pegou uma forma desde a década de 90, que deu muito certo em vários momentos, mas essa forma está muito clara, que já está enferrujada, já está velha, já está, não sei se pouco produtiva, ela continua replicando muito bem o que o Filipão acredita. Eu só não sei se o que o Filipão acredita é o que o futebol brasileiro e o futebol mundial e a torcida do Atlético e os jogadores do Atlético pedem. Parece que o Atlético está caminhando por um lado contrário, sendo que o Atlético deveria seguir o que basicamente já estava sendo feito. A mudança de rota na maneira de ver o jogo do Atlético é totalmente desnecessária. Totalmente desnecessária.